Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que está aparecendo na sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Medicamentos caros e inacessíveis. Antes não havia concorrência no mercado para reduzir os custos dos remédios no Brasil. O médico receitava e o paciente não tinha alternativa se não comprar a marca indicada sem nenhuma outra opção. Quem não podia comprar ficava a percer da sorte ou de alguma ajuda. Muitos pacientes morriam pela falta de medicamento. Antes da legislação, a população dependia de um comércio dominado pela indústria farmacêutica. Música Para ser o que há de pior, que é a morte social. Música A questão do preconceito, da discriminação. Era anos 80, quando Cristiano descobriu que contraiu o vírus da AIDS. As notícias de novas contaminações, somadas à falta de informações concretas, levaram muitas pessoas a um estado de pânico. Mesa a gente tem, mas não sabe quem tem ou quem não tem. Eu tenho tanto medo que até um contato de mão com a pessoa já me apavoraria. É um impacto, é uma doença que não tem cura, né? O coquetel antirretroviral entregue pelo governo passou a ajudar as pessoas infectadas a controlar o vírus. Mas, da baixa imunidade, aparecem as chamadas doenças oportunistas, que necessitam de medicamentos que são comprados nas farmácias. Quando nós éramos acometidos com doenças oportunistas, esse remédio, sim, faltava nas farmácias. O que mata o portador são as doenças oportunistas. E, naquele momento, era fundamental que as pessoas, sobretudo as menos favorecidas, tivessem acesso aos medicamentos das intercorrências oportunistas. E, naquela época, você chegou a gastar quanto? Eu cheguei a gastar em torno de 4 mil reais por mês. Eu tive uma infecção oportunista gravíssima na época, onde cada ampola do remédio era 1.500 reais. O mesmo problema foi enfrentado por Regina. Em 1996, ela descobriu que tinha problemas renais. Anos depois, precisou fazer diálise e tomar uma série de remédios até a realização do transplante de rins. Como era encontrar remédios nessa fase, nessa época? Era muito difícil. Era muito difícil porque a gente não encontrava. E outra coisa, antes do genérico, nós tínhamos muita dificuldade nas injeções de eritropotina humana, que era o Emax, na época chamava Emax. Hoje, alguns aparecem como Emax. E era muito caro. Então, a gente, às vezes, passava por supor para comprar. O remédio tem todos os componentes e substâncias para repor o cálcio. E a falta do medicamento contribui para a fragilidade da saúde de quem estava à espera de transplante, o que, consequentemente, tirava a pessoa da lista de espera. Regina não chegou a passar por essa situação, mas enfrentou problemas para encontrar o imunossupressor, quando o medicamento não era entregue pelo governo na farmácia de alto custo. Esse remédio aqui, que hoje não é genérico, ele era caro demais. Esse aqui? É. Nós não tínhamos condições de comprar. Você estava para quanto o remédio? Naquela época, assim, quando não tinha um genérico, custava mais de mil reais cada caixa. Existiam os medicamentos similares que surgiram em 1971, depois que o Brasil decidiu não reconhecer patentes para medicamentos, ou seja, suspendeu o direito da exclusividade do fabricante em explorar comercialmente o medicamento criado. O mercado para a produção de cópias de remédios patenteados em outros países foi aberto para laboratórios nacionais, situação que perdurou até 1976, quando a Lei nº 6.360 colocou esses medicamentos sob controle da vigilância sanitária. A partir daí, a indústria farmacêutica foi autorizada a registrar produtos similares ao medicamento inovador ou original. Existia uma grande confusão no panorama dos medicamentos no Brasil. Sempre existiam os medicamentos de referência, que eram lançados inovadores pelo laboratório, e os outros laboratórios lançavam medicamentos também de marca, que eram ditos similares. Eles eram, diziam-se, aproximados desse remédio de referência. O problema é que, pela legislação antiga, não existia nenhuma exigência de que esses medicamentos similares antigos fossem equivalentes aos medicamentos de referência. Na época, o consumidor não sabia o que fazer quando chegava na farmácia e apresentava uma receita com medicamentos de marca. E na falta deles, o farmacêutico oferecesse medicamentos similares. Na verdade, grande parte da população não sabia a diferença de um medicamento para o outro. E os que tinham certo conhecimento ficavam em dúvida. Pra que pagar o mesmo valor de um medicamento de marca em um similar se existe diferença de forma, prazo de validade, embalagem e tamanho? E pra que comprar um remédio que não passa por testes de bioequivalência e exames que comprovam a eficácia do medicamento? Bioequivalência significa que é exatamente a mesma molécula do princípio ativo, né? E também, ou seja, os testes in vitro, que se diz, né? A mesma fórmula química é igual. E, além do mais, os testes de absorção do remédio, eles são equivalentes, são iguais, né? As primeiras mudanças para facilitar o entendimento do consumidor começaram em 1983, quando se tornou obrigatória a impressão, além da marca comercial, o nome fantasia ou marca registrada, e também o nome genérico da substância ativa nas embalagens dos medicamentos. Você dá o primeiro passo pra que o consumidor esteja melhor informado sobre o que ele está comprando, qual é o princípio ativo, qual é aquele antibiótico que ele, que o médico receitou pra ele, às vezes com o nome de marca, mas que ele pergunta, doutor, o princípio ativo, ou o que faz o efeito, eu posso trocar por outro antibiótico que o preço está metade e tem o mesmo eficácia terapêutica? A partir daquele momento, na caixa do produto, ele já podia ver, olha, este produto é o mesmo produto desse outro aqui. Mas em 1993, um projeto de lei que tramitava desde 1991 na Câmara dos Deputados deu origem a um decreto 793, que determinou o uso da denominação genérica do remédio com um tamanho três vezes maior que o de marca. O decreto não chegou a ser implantado integralmente, primeiro por problemas técnicos e conflitos políticos, e segundo porque três anos depois, em 1996, foi sancionada a lei das patentes, que não autorizava a cópia de medicamentos de marca cuja patente não havia vencido, o que voltou a um problema anterior a 1971. Mas, como já existiam medicamentos de marca de patentes com mais de 20 anos, veio a ideia de comercializar cópias desses medicamentos em uma embalagem padronizada, com uma tarja amarela e um grande G de genérico. Permite florescer uma indústria nacional que tinha morrido. Então, a partir deste momento, uma indústria que nos anos 90 foi muito prejudicada, teve uma abertura comercial muito abrupta, ela começa a renascer com base nesses medicamentos de menor preço e de qualidade igual, que são os medicamentos genéricos. É um marco na medida em que essa quebra baixou o custo dos remédios, não só do coquetel, mas das doenças oportunistas. Então, permitiu um acesso maior da classe menos favorecida a esses medicamentos quando eles faltavam e quando eles faltam na farmácia pública, na farmácia do governo. É um marco na história da AIDS. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Depois da criação da lei específica para medicamentos, conhecida como a lei dos genéricos, a população pôde optar por remédios mais baratos. Com isso, os custos reduziram e os brasileiros ganharam em qualidade e expectativa de vida. Uma medida para conter gastos públicos e oferecer à população o acesso a medicamentos a custo reduzido. Para isso, foi criada a lei dos genéricos em 1999. O que motivou foi pressão exatamente dos órgãos de defesa do consumidor e dos próprios consumidores que não aguentavam mais pagar, ter acesso a medicamento de referência, os conhecidos medicamentos de marca. Os preços estavam muito elevados e aí começou a haver uma pressão em cima do próprio legislativo, dos órgãos de defesa do consumidor, no sentido de levar ao governo propostas para quebrar as chamadas patentes, ou seja, o direito de exclusividade que aqueles grandes laboratórios tinham sobre os medicamentos de marca. Até então, a população não tinha opção quando o assunto era medicamento. Quem tinha condição, comprava. Quem não tinha, tentava buscar alternativas. De acordo com este advogado, na época, o que se estabeleceu era uma relação onde o consumidor virou refém dos grandes laboratórios. Se ela tinha condição financeira de pagar por aquele medicamento, ele pagava. Se ela não tinha condição, ela tentava buscar junto ao governo e quando não havia disponibilidade de medicamento, ela ficava sem o medicamento, infelizmente. Então, o medicamento genérico, ele veio exatamente para possibilitar a maior parte da população que não tem renda suficiente para pagar, que vive de uma aposentadoria, de uma pensão, a possibilidade de ter acesso a um medicamento cujo princípio ativo é o mesmo do medicamento de marca e que garante eficácia, segurança e qualidade. A pressão alta, o ácido úrico elevado e a intolerância a carboidrato fazem com que o Carlos tome três tipos de remédios todos os dias. O custo do medicamento de referência, o de marca, é alto. Por isso, ele optou pelos genéricos. A diferença no final do mês, nas contas, é grande, Carlos. É 50%, pelo menos. A gente sentiu essa diferença já há muito tempo. E optou por isso. Mas, mesmo oferecendo economia financeira, no início, os medicamentos genéricos enfrentaram a desconfiança da população, que não sabia se eles eram realmente confiáveis e eficientes. Com Carlos, não foi diferente. No Brasil, o remédio começou em 1999, eu me formei em 88. Então, eu já estava há 10 anos como médico. Nos primeiros 1, 2 anos, a gente sentiu uma resistência, uma não credibilidade do paciente no genérico. Mas, depois, isso foi mudando. Eu mesmo usei, tive essa resistência. Quando eu troquei meus remédios, eu fiz controle de pressão, fiz controle da minha glicemia, para ver se respondia pelo genérico, fiz controle do meu ácido úrico. Eu não usei antes de ter certeza que estava resolvendo. Mas, Carlos, não é o único em casa que precisa fazer uso de remédios diariamente. Tenho uma mãe que tem depressão, tem 85 anos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Trata com um colega há mais de 30 anos, com um psiquiatra há mais de 30 anos. Se não pudesse comprar, como que faria? Tentaria num posto de saúde, pediria para o médico passar alguma coisa mais barata, que existisse equivalente na época. Então, isso foi uma dificuldade que a gente sempre enfrentou em consultório pelo custo de medicação. Medicação sempre foi cara. Os impostos, as taxas, são caríssimos. A indústria de genéricos teve origem na década de 60, por iniciativa do governo dos Estados Unidos. Mas só em 1984, que os norte-americanos, por meio de um ato legislativo, estabeleceram a bioequivalência como parâmetro para a confirmação da eficácia e segurança dos medicamentos genéricos. Aqui no Brasil, a lei chegou 15 anos depois. A empresa que deseja registrar um genérico, ela precisa apresentar um dossiê completo. Então, tem todas as informações de produção, todas as informações de controle de qualidade, informações gerais sobre esse medicamento. E também apresenta a bioequivalência, quando necessário, e teste de equivalência farmacêutica. O programa de medicamentos genéricos foi criado no Brasil em 1999, com a promulgação da Lei 9787. Após quatro anos da criação dessa lei, os genéricos já se encontravam disponíveis em mais de 4 mil apresentações de medicamentos, abrangendo as principais classes terapêuticas e atendendo a mais de 60% das necessidades de prescrições médicas. Hoje, 15 anos depois, já são mais de 21 mil apresentações, sendo possível tratar com medicamentos genéricos a maioria das doenças conhecidas. Eu acho que houve uma possibilidade de dar àquelas pessoas que não tinham acesso a esses medicamentos, ao tratamento com esses medicamentos, a possibilidade de ter esse acesso. porque o princípio ativo vai garantir o tratamento das mesmas condições que ele teria se comprasse o medicamento de referência de marca. E fora isso, o próprio mercado, os grandes laboratórios, também tiveram que se reposicionar em relação à conduta comercial que eles adotavam no passado. Aqui no Brasil, tanto a Anvisa quanto as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, incluindo a do Distrito Federal, ela fiscaliza as indústrias, que são os laboratórios da produção daquele medicamento, as distribuidoras, as drogarias, as farmácias hospitalares, as farmácias de manipulação e os postos de medicamentos. Então, assim, há um olhar da vigilância sanitária, das visas, sobre toda essa cadeia de produção e comercialização de medicamentos. Absolutamente seguros e eficazes, além de mais baratos que os chamados medicamentos inovadores. Os genéricos, ao longo desses anos, trouxeram uma nova realidade para os consumidores do país, principalmente no que diz respeito à qualidade. A preocupação é manter a confiança em relação aos produtos. A gente tem um programa de verificação de medicamentos que já existe há algum tempo, ele está sendo fortalecido a partir desse ano para o ano que vem, a gente vai pactuar e aí tenta fazer uma coleta desses produtos no mercado, tanto do genérico, quanto do de referência, quanto do dissimilar, para ver se esse produto está dentro das especificações de produção. Ver se o ensaio de estabilidade que ele está ok, se o princípio ativo que deve chegar ao consumidor está dentro dos padrões necessários, a biodisponibilidade daquele produto é eficiente, a vida de prateleira, ou seja, o prazo de validade é respeitado. Então, assim, todas essas nuances, todos esses requisitos sanitários estão sendo desobedecidos. Muitos registros aconteceram do medicamento genérico e isso permitem um acesso maior à população. Ele vai proporcionar ao consumidor a possibilidade de ele ter uma alternativa que antes, na lei anterior, ele não tinha. Ou ele comprava o medicamento de marco ou ele ficava sem o medicamento, vamos colocar dessa forma. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. 15 anos depois da criação da lei dos medicamentos genéricos, os brasileiros já não sofrem como antes para comprá-los. Mas será que os remédios têm o efeito desejado no tratamento das doenças? Vamos conferir na reportagem de Rafael Porfírio. Meu corpo pegava fogo, 40 graus de temperatura, bolhas no corpo inteiro, eu sentia muita dor na articulação, falta de ar. Os sintomas, de acordo com Sueli, apareceram depois que ela trocou o remédio de marca usado para um tratamento de infecção urinária pelo genérico. Com o medicamento patenteado, eu não tive problema. E com os genéricos que eu tomei, que não foi só esse meu antibiótico inicial, eu cheguei a tomar, fazer uso de outros antibióticos, porém, como eu já estava em tratamento alérgico, aí foi chegada a conclusão. O alergista falou, olha, recusa a usar qualquer tipo de genérico. E ele chegou a explicar por quê? Ele falou que era para evitar, porque como não tem nada comprovado cientificamente sobre as alergias e as reações, o que se fala no mercado é que é a mesma coisa, mas por bioequivalência não é. Então foi aí que você descobriu que é alérgica a alguns anti-inflamatórios e antibióticos? Em 2012, eu tive minha gestação e eu estava tomando um patenteado, uma medicação patenteada, não senti nada, não tive nenhum tipo de reação. Aí eu me internei para ganhar o neném e no hospital eles falaram que não poderia aceitar o remédio que eu estava levando, que teria que ser o uso do hospital. No hospital eles não usavam o patenteado, eles usavam o genérico. E aí fizeram o genérico e aí eu tive a reação alérgica. Segundo Sueli, os médicos atribuíram aos genéricos a causa do problema de saúde dela. Por causa da alergia a medicamentos, Sueli montou uma pasta com todas as receitas. Estão listados cerca de 20 antibióticos e anti-inflamatórios que ela teve reação alérgica. Atualmente, ela faz acompanhamento com um alergista. Casos como este fazem surgir uma grande dúvida. O medicamento genérico pode não ter o mesmo efeito que o de marca? Fomos até o Conselho Federal de Farmácia saber. O medicamento genérico, na forma da lei, ele tem que ser igual ao que o medicamento de marca. Se tiver algum problema, ele deve ser denunciado ao Ministério Público, ou deve ser denunciado à Vigilância Sanitária ou à Anvisa. Quando a gente está no serviço público, o médico tem um salário fixo que não varia de acordo com o remédio que ele prescreve. O que não é verdade no setor privado. No setor privado, no caso da oncologia, muitas vezes, a remuneração do médico está ligada diretamente à prescrição da droga, ou seja, aquele médico vai ganhar mais ou menos de acordo com o preço da medicação. E muitas vezes, existe também uma coisa que as pessoas têm que saber e muitas vezes não estão informadas, que se chama remuneração indireta. O médico vai para o congresso, o médico tem patrocínios, que podem influenciar ele a passar a ideia para o paciente de que aquele remédio é melhor. O médico pode ser um assalariado da indústria farmacêutica. Não tem problema nenhum nisso. Isso é uma coisa absolutamente aceitável. Eu mesmo faço pesquisa que é patrocinada pela indústria farmacêutica, mas o paciente tem o direito de saber que eu, eventualmente, sou ou não patrocinado pela indústria farmacêutica. Isso no contexto privado. Você sempre indica o genérico? Sempre indico o genérico. Uma vez que o genérico esteja disponível, a gente sempre indica o genérico. É, mas o doutor Marcos já se deparou com pacientes pedindo a prescrição de medicamentos de marca. Essas pessoas que pedem o de marca geralmente estão mais no particular. Há uma diferença? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente está falando da medicina privada, a demanda por um tratamento mais caro e culturalmente entendido como mais efetivo é sem dúvida mais prevalente. Aquela pessoa pensa que pagou o plano a vida toda, então ela tem direito a receber um tratamento um pouco mais caro que seria, segundo esse entendimento, mais eficiente. O genérico é desenvolvido a partir de um produto que já existe. Por isso, o gasto com pesquisas é pequeno. O genérico dispensa o marketing porque o que está à venda é a substância e não a marca. Motivo para ele chegar mais barato na prateleira. Depois tem a concorrência. E para vender mais qualquer laboratório de marca ou genérico pode reduzir os preços. E é aí que algumas pessoas chegam a encontrar um medicamento de marca mais barato que o genérico. O que é legal é se ele vender acima do preço máximo ao consumidor ou medicamento de referência ou se o medicamento genérico não vender com aquele desconto que ele é obrigado a dar. Mas se for menor do que isso aí pode ter concorrência dos setores. Já sobre a prescrição dos médicos dados do Instituto Close-Up responsável por auditar o receituário no Brasil indica que os medicamentos genéricos já respondem por 65% do volume das prescrições médicas no país. O que representa segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos uma compreensão dos profissionais da saúde sobre a importância de garantir aos pacientes condições para a correta manutenção dos tratamentos. O nosso medicamento é seguro eficaz e tem qualidade pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. No Brasil existem hoje 117 fabricantes de genéricos entre as 10 maiores farmacêuticas instaladas no país 8 possuem linha de fabricação de medicamentos genéricos por causa disso alguns remédios que Regina pega todos os meses na farmácia de alto custo são genéricos. E há uma diferença por exemplo com relação ao remédio não genérico e o genérico por exemplo pode acontecer meses da farmácia de alto custo dar um remédio genérico já no mês seguinte não ser genérico há alguma interferência com relação a substância a quantidade isso interfere ou não? Não até assim no momento não porque para que ela forneça genérico ou não genérico é ter que ter todo o laboratório que fornecer o imunossupressor tem que ter todo o estudo se dá uma visa não libera então assim não vai não vai influir muito no nosso tratamento aí depende do médico que o médico for prescrever então o médico vai prescrever a medicação que está na farmácia vai colocar ciclosporina se a farmácia vai fornecer genérico ou não aí o médico não vai interferir então como saber se o medicamento de marca pode ser trocado por outro até pelo genérico com o mesmo efeito no tratamento bom o consumidor pode recorrer a esta lista obrigatória nas farmácias ela traz o remédio de referência e ao lado o medicamento genérico remédio que não está nesta lista não tem genérico correspondente não há uma diferença ou acaba sendo a mesma coisa o similado genérico a partir de 2015 com a publicação da resolução da visa que coloca no mercado os similares intercambiáveis mudou o mito o ano passado não podia fazer intercambio não podia se intercambiar um medicamento similar pelo genérico ou vice-versa hoje com os medicamentos intercambiáveis similares intercambiáveis isso mudou porque os similares já fazem hotéis de biodisponibilidade e bioequivalência consequentemente eles podem ser intercambiáveis e na farmácia o cidadão passa primeiro a conhecer o que ele está comprando isso é muito importante segundo ele passa a ter a garantia de que o que ele está comprando se tiver um preço melhor ele vai poder adquirir sem ter medo sem achar que ele não vai ter o mesmo efeito terapêutico então se tivesse o genérico de transplante eu falo de transplante geral porque não é só o renal que usa a fígula pessoa hepática transplante hepático usa outros transplantes que agora estão usando então sim eu falo de transplante em geral facilitaria muito para as pessoas que usam isso aqui para a rejeição do órgão o genérico facilita muito antes e depois da lei aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida nós temos um encontro marcado na semana que vem mas você pode continuar participando do programa mandando um e-mail com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor para antes e depois da lei arroba stj.jus.br e não se esqueça a sua participação é muito importante para nós eu fico por aqui obrigada pela sua companhia e até a semana que vem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto